Seu Eustáquio era pura ansiedade, andava de um lado para o outro só esperando pelo reencontro. Ter filha atleta e ainda por cima campeão brasileira de handball não é uma tarefa fácil para um pai. Corre, corre danado, essas competições aí deixam a gente meio coração na mão, mas tranquilo. E não era só o seu Eustáquio. A calçada em frente à escola ficou cheia de gente. Quando o ônibus conseguiu estacionar na estreita avenida do bairro Santana, começou uma explosão de sorrisos, abraços e fogos de artifício. As meninas do Colégio Castro Alves voltaram de Brasília com a taça de campeã brasileiro escolar. A Caputã Karina não largou o troféu um minuto sequer. O título nacional conquistado na capital federal classificou as meninas do Colégio Castro Alves para o Mundial Escolar no ano que vem na Croácia. A gente tem a satisfação do dever cumprido, foram muitos dias de trabalho com o objetivo principal de classificar para o Mundial e agora a gente conseguiu esse objetivo. A gente ainda tem alguns meses pela frente, a competição vai ser só em abril. Então nós vamos nos preparar para isso e para jogar também no frio, porque vai ser uma época que lá vai estar bastante frio. A equipe voltou com cinco vitórias em cinco partidas. Campanha invicta, por isso mesmo o seu Eustáquio fez questão de abraçar todo mundo. E a filhota Jéssica, ela também estava com saudades. Voltar para casa é sempre bom depois de uma semana meio conturbada, mas graças a Deus a gente conseguiu terminar a semana bem, com a vitória do campeonato e conseguiu uma vaga no Mundial. E antes do grande desafio na Croácia, as meninas têm outra missão, recuperar a semana que ficaram em Brasília e estudar para passar de ano. A gente costuma ter aulas extras à tarde e tem que correr atrás bastante, não pode deixar para lá não, porque senão a gente reprova. Música Música